O que é que é normal? Seis! Obrigada! 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 Mãe da coisa que eu moro, coisa que eu quero usar só, que eu saio na vida só na sua, que mora em mim a ver a minha glória. Quando me dizia que não é para mais, me deram marcado no meu coração. Marina, 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 o que mora em mim é sozão. Marina, 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 o que mora em mim é sozão. Quando me demora, não me achar e não te dominar. Quando me deram marina, não me achar e não me achar, não me deram marina, não me lembrar. Eu quero ir na moça O que é isso?